Você Por você Meu poder Até o meu perfil Eu privei Meus amigos Eu deixei Agora tu não passa dinheiro Não tem calças Te me respeita Só fez machucar Eu não vou dar Atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Era pra ser meu amor Assuma minha cor Como eu te amei Me esquece Foi muito macho que tu fez Agora tu não passa de ex E não Você não pode mais Voltar no passado E me ter outra vez Me esquece Foi muito macho que tu fez Agora tu não passa de ex Eu não fui capaz De me respeitar Só fez machucar Eu não volto atrás Não tive outra escolha Não sei te deixar Te deixar Era pra ser meu amor Assuma minha cor Como eu te amei Me esquece Foi muito macho que tu fez Agora tu não passa de ex E não Você não pode mais Voltar no passado Vem me ter outra vez Se esquece Foi muito macho que tu fez Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Agora tu não passa de ex Com a pepeca na minha cara Tu me chama de vagabundo Vai sentando e gemendo Porque nós é prostituta Ela tá que tá Vai novinha Rebolando proscria Se tu fizer direito Vai ter vida de rainha Com a pereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes O bagulho fica duro Vem mulher na putaria Vem mulher, tu assim não para Olha só como ela vem Com a pepeca na minha cara Desce, desce Com a pepeca na minha cara Sobe, sobe Com a pepeca na minha cara Desce, desce Com a pepeca na minha cara Sobe, sobe Com a pepeca na minha cara Entre quatro paredes O bagulho fica duro Vem mulher na putaria Vem mulher, tu assim não para Olha só como ela vem Com a pepeca na minha cara Desce, desce